A CIDADE NO BRASIL 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 E siga em frente. Aceite o que tiver que ir embora. Tá certo. Antes de falar a respeito do signo de câncer para todos, tem uma canceriana, querida amiga canceriana. É a Denise que está com a gente na linha. Vamos falar com o André Mantovani ao vivo aqui no Revista. Bom dia, Denise. Tudo bem? Bom dia. Tudo bom? Muito bom falar com você. Bem-vinda ao Revista, viu? Nossa, é uma honra falar com vocês. Adoro vocês. Adoro o André. Obrigado. Ele passa muita paz, muita tranquilidade para a gente. E você também, Revista, é linda. Obrigada, obrigada, Denise. Pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta para o André. Então, André, eu trabalhei 17 anos em um banco e fui demitida sem mais nem porquê. Isso em abril de 2012. E até agora eu mando currículos e ninguém me chama nem para entrevista. Eu queria saber se tem alguma coisa bloqueando, sei lá, meu caminho profissional. Vou pedir para retirar uma carta do Tarocigano para você. Tá, só. Tá bom? Tá, só. Vamos ver quando vem um novo emprego para ela. Mentalize, então, esse problema que você está vivendo, Denise. Manda toda a sua energia para cá, para os nossos estúdios aqui. A carta da lua. Aqui no Tarocigano, ela é boa e é bem diferente do Tarocigano. Embora fale de uma coisa muito incomum, que é o medo do futuro, Denise. Parece que você está com medo de que alguém ou uma empresa ou uma situação nova não reconheça os seus talentos, não reconheça a sua força, o seu empenho. A carta da lua é uma carta de mudança lenta. indica que em até cinco meses você vai ser reconhecida pelo seu talento, por aquilo que você é capaz e você vai ter essa mudança, que é uma mudança positiva com a chegada de um novo emprego. Ok. Tá bom? Tá bom. Já faz quanto tempo que você saiu do banco? Já faz mais de um ano, foi em abril do ano passado. Mais de um ano. Pode levar até cinco meses. Mais cinco meses, então. Eu não tenho certeza de uma faculdade para me reprogramar para o mercado, mas até agora nada. Mas, olha, fique tranquila porque você vai ter boas oportunidades, vai conseguir o que você deseja e você tem proteção. Escute a sua intuição, reze mais, peça proteção para o Arcanjo Miguel, pode ajudar você até encontrar um emprego mais rápido. Ok. Tá bom? Tá jóia. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente que agradece a participação, Denise. Obrigada e boa sorte para você, viu? Obrigada, obrigada. Agora, ó, continua prestando atenção porque agora a carta de câncer é para a semana que vem, tá bom? Isso. Vamos ver se traz mais algum auxílio para ela, né? É, quem sabe. Quem sabe mais próximo do que a gente imagina. Olha, papisa. Então, cancerianos, em primeiro lugar, as mulheres que desejam ser mães podem ter aí uma gravidez desejada, mas inesperada. Que bom. Canceriano é o signo da família. Signo família, né? É o signo que gosta da casa, do aconchego do lar. Então, as mulheres que desejam ser mães, mas que de repente não estão esperando, podem engravidar sim esta semana. Então, quem não quer, cuidado redobrado. Cuidado, redobrado. Agora, quem quer, esta é a semana de você conseguir o que você quer para ser mãe e ser feliz. Agora, a carta da papisa, acima dessa história de gravidez, ela também fala da gestação de novas ideias, gestação de um novo período. Então, se de repente as coisas não nascerem, nesse tempo que você está com pressa, canceriano, é hora de aprender a gestar, a cuidar. Porque a árvore só dá fruto depois que ela se transformou de semente para plantinha e vai crescendo e criando raízes profundas. E essa árvore precisa de muito cuidado, a gente tem que regar com carinho, né? Exato, o nenê só nasce depois que ele está totalmente formado e pronto para vir para o mundo. Então, ouça a sua intuição também, canceriano. Isso tem muito a ver com a intuição que a gente falou para a Denise. Então, ouça a sua intuição, porque assim você pode chegar aonde você quer. Mas tem que ter paciência. E não façam chantagem emocional, hein, Rê? Tá certo. Semana que vem eu vou prestar atenção, quando você não vai fazer isso comigo. Tá bom? Não pode fazer chantagem emocional. Canceriano tem essa mania? Não, porque os cancerianos estarão propensos a fazer isso durante toda a próxima semana. Nunca ouvi falar disso, chantagem emocional, imagina. É bem de vocês isso, viu? Ai, ai, ai. Vamos mudar de câncer, a gente vai para Leão. Leão, vamos lá. Preste atenção, essa carta é para vocês. Carta do Imperador, uma carta de trabalho, de progresso, de realização e de novas perspectivas. Leonino, trabalhar de 10 a 12 horas por dia vai te fazer bem na próxima semana. Uau, vamos para a labuta. Mesmo que isso possa ser um pouco chato, cansativo, mas o Imperador é uma carta de riqueza, de estrutura e estabilidade e mostra que você vai ter força e vai conseguir estruturar a tua vida com muito trabalho, não esquecendo das coisas do cotidiano. Tá certo? Tá. Maravilha. Agora a gente falou de Leão, né? Vamos para a Virgem? Isso, agora esta você, por gentileza, capriche. Olha lá. A carta da morte. Eu particularmente gosto. Você gosta? Gosto. Porque a morte leva embora aquilo que já não tem mais sentido na nossa vida. Tem razão. A carta da morte, embora muitas vezes possa parecer dolorosa ou algumas pessoas confundem achando que é a morte física, não é isso. A morte no tarô fala de um período de movimento, de mudança, de finalização, de você compreender que o que não lhe serve mais, virginiano, joga fora, deixa ir embora. Olha, eu costumo sempre dizer com esta carta a seguinte frase, não carregue as coisas que já morreram, não adianta você carregar defuntos, deixa ir embora o que tem que ir embora. Mudar de visual, mudar de religião, mudar de casa, mudar as crenças, mudar de amigo, mudar de amor. Purificação, né? Purificação para que uma grande renovação aconteça na sua vida. Legal. Tá bom? Muito bom. Posso temperar com um e-mailzinho aqui, diretor? Pode? Então vamos lá. A Daniela e Maria, fofa, obrigada pelo e-mail, obrigada pela audiência, ela diz coisas fofas aqui, quer parabenizar pelo programa, diz que não perde um dia, principalmente os dias que ela está com a gente. Que bom. Ela diz que faz quase um ano que ela está disponível para o mercado de trabalho, gostaria de saber se vai trabalhar logo. Tá, uma carta, vamos lá. Ela aprendeu, né? Estou disponível para o mercado de trabalho. Mas você sabe que eu vejo vários e-mails assim, achei tão legal, as pessoas realmente estão aprendendo que desempregado não é uma palavra auspiciosa, né? Não, e nem legal, a nossa palavra tem força, nosso pensamento cria realidade. Olha a carta do sol, sucesso até o mês de outubro, você estará entregada. Por quê? A carta do sol fala de realização, de êxito, de alegria, de bons caminhos, de sorte, de prosperidade. E mostra também caminhos abertos para você. Então eu tenho certeza que até o mês de outubro você vai conseguir um ótimo emprego, vai ser feliz, ser bem remunerada e ter aí uma prosperidade, uma perspectiva de crescimento bem legal. Muito legal, gostei. Vamos dar então agora a vez de Libra, né? Libra, vamos lá. Librianos. A carta do mundo, a melhor carta do tarô para os Librianos, ou seja, uma semana extremamente importante para você realizar aquilo que você deseja. A carta do mundo também fala de êxito, de progresso, de alegria. Uma carta que fala de você chegar aonde você deseja, mas tomar muito cuidado com o orgulho. Então, Libriano, você pode sim chegar aonde você quiser, você pode se sentir a pessoa mais maravilhosa do mundo, porque temos esse direito e devemos nos sentir assim. Mas, cuidado, também, assim como os geminianos essa semana, com o orgulho ou com a vaidade diante das suas realizações. Procure partilhar com o mundo aquilo que você vem recebendo e vai receber essa semana. Certo. Legal pensar, né? Desse jeito. Bom, antes da carta para a escorpião, temos a participação de uma escorpiana que está no telefone com a gente, a Adriana aqui de São Paulo. Oi, Adriana, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rê. Bem-vinda ao Revista da Cidade. Obrigada, eu agradeço. Bom dia, André Montavani. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Fica à vontade, pode fazer a sua pergunta para o André. André, eu estou pensando em entrar numa sociedade com a minha irmã agora, porque eu já estou há 3, 4 anos fora do mercado de trabalho. Certo. E eu gostaria de saber se vai dar certo. Tá bom. E é uma loja, o que é? É um consultório. Tá, vamos ver. Uma carta. Vamos lá, Adriana. Então, a carta dos ventos, aqui diz assim, as dificuldades são passageiras. Preciso pensar um pouco mais, estruturar melhor essa sociedade. Vocês terão alguns contratempos para que isso se realize. Mas eu tenho certeza que você tem força e poder para chegar onde você quer. O jogo diz que dará certo. As dúvidas do momento devem ser ultrapassadas. E você vai chegar onde você quer. Porém, por mais que você tenha essa sociedade, outra carta que saiu aqui, que é a carta da cigana, diz que você estará com tudo, com toda a energia, com toda a conspiração do universo, o universo conspirando ao favor dela. Se ela tiver força e coragem, ela consegue vencer os obstáculos. Tá bom? Adriana? Ótimo. Obrigada. Boa sorte para você. Gostou, Adriana? Pelo jeito não vai ser tão fácil quanto a gente imaginou quanto poderia ser. Mas os desafios estão aí para serem superados, né? É verdade. Tudo precisa de luta. Os seis primeiros meses serão os mais difíceis, mas não desista. Tá bom? Obrigada pela participação, Adriana. Obrigada. Eu te agradeço. Tchau. Beijo para você e boa sorte. Obrigada, Luiz. Vamos tirar a carta do Scorpião, então? Continua prestando atenção, tá, Adriana? É o signo da Raquel, ela fica... Raquel, ela tá lá só de bracinho cruzado. Exato, esperando. Scorpiano, é semana de ter calma, paciência, prudência. Não adianta querer resolver as coisas de forma rápida, impensada ou sem planejamento. A carta do Eremita diz que este momento é um momento de grande aprendizado e de amadurecimento do seu caminho. E tem mais, não espere por ninguém. Faça você as coisas acontecerem, mesmo que isso demore mais do que demoraria se você tivesse com a ajuda de outras pessoas. Que carta que é essa? O Eremita. O Eremita. Então, assim, calma. Uma semana de ficar com você mesma, mesmo, né? Um momento de ficar com você, olhando para dentro do seu mundo interior, para você enxergar as respostas que você vem buscando. Tá bom? Tá certo. Bom, estão faltando quatro signos ainda. Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Eu vou dar um recadinho rápido e volto já para continuar com os signos. Enquanto isso, você já vai pensando na sua pergunta aí da próxima semana e também daqui a pouquinho, carta dos aniversariantes. Sim, é verdade. Lerê, lerê, lê, essa é para mim. Também, né? A gente fala tanto da carta dos aniversariantes toda semana, chega a nossa vez, né? Mais cedo ou mais tarde. Voltando com os signos, André Mantovani, a gente tem agora o próximo signo é Sagitário, né? Isso, a gente falou de escorpião, a Raquel ficou apavorada no estúdio, porque ela queria tomar umas decisões e já desceu correndo. Agora a gente vai falar do signo Sagitário. Tá certo, vamos lá. Sagitarianos, todo mundo prestando atenção. A carta da lua. No tarô tradicional, é uma carta de cuidado mesmo. Muito legal, né? Não tem por onde fugir. Sagitariano, cuidado com o que você sente, com o que você pensa. Não se perca no labirinto destas emoções, das emoções negativas. Uma semana que favorece muito a mudança de casa ou a mudança de trabalho, mas não favorece você provocar esta mudança. E sim, deixar que ela aconteça e se ela bater em sua porta, aceite-a numa boa. Cuidado com inimigos ocultos, inveja e trabalhe bastante o seu lado mágico, intuitivo, espiritual. E por que não fazer os rituais que a gente sempre ensina aqui no programa, para você ter uma vida mais harmoniosa, mais feliz. Porque pode ser sim uma semana um pouco assombrada no sentido de energias negativas, de pessoas negativas. Coisas ruins atuando na vida. É, trazerem, sabe o miasma espiritual, que é aquela coisa que gruda na gente, que fica vuduzando o nosso caminho? Então, cuidado com as nuvens escuras. Tenha fé, confie na sua proteção, mas é aquela história, orai e vigiai. Exatamente. Tá bom? Meditação, oração, muito importante para essa semana. Não custa, né? Tá certo. Mais um e-mailzinho, diretor, vamos lá? Ó, Regina André, adoro vocês e o programa. Estou passando por uma fase de estagnação. É a Sandra Limas, tá? Tá. Nada anda, tudo parado, amor, dinheiro, trabalho, mas ela está principalmente aqui querendo saber sobre uma nova recolocação no mercado de trabalho. Sandra Regina, Sandra Limas, ela está assinando aqui no E-mail dela. Ela não coloca a data de nascimento. Coloca. 13 de julho é o aniversário dela. Então, tira uma carta, mas pela continha que eu já fiz aqui mentalmente, ela tem dificuldade e resistência com mudanças. E a vida dela vai ser sempre marcada por grandes mudanças. Só que toda mudança, para ela acontecer, geralmente antecede um tempo de estagnação aparente. Ou seja, o recuo não é derrota. Às vezes, o recuar é ganhar força. Então, no caso dela, primeiro ponto, aceitar as mudanças, para ela dar o salto que ela deseja na vida. E aí, a carta do diabo, muita inveja, muito olho gordo. Ela fala demais das coisas dela para quem não deve. Confia em quem não deve confiar. E muitas vezes, você acaba comprando o ouro de tolo, como a gente diz. Então, aprenda e entenda que nem tudo que reluz é ouro. Você vai arrumar um emprego, mas a partir de janeiro. E você precisa urgentemente cuidar da sua espiritualidade, independente do caminho que você escolher para isso. Pode ser uma religião, pode ser um ritual, pode ser uma meditação, pode ser um passe energético, não importa. Cuide-se espiritualmente, seus caminhos vão se abrir. Tá certo. Tá certo. Ótimo conselho. Vamos para Capricórnio, então? Vamos. A carta do carro. Eu gosto muito dessa carta. Carro, navio, Capricórnio, se movimentando. Com algum transporte, né? A carta do carro é uma carta que fala de felicidade. Por quê? Mostra, Capricorniano, que você está na direção certa. Você está no caminho certo. Agora, muito cuidado para você não querer impor o que você pensa, o que você acredita, de uma forma um pouco agressiva. Capricornianos, vocês terão adversidades no trabalho, disputas, mas se vocês usarem a inteligência, a sabedoria, a sua capacidade, vocês serão vencedores e darão a volta por cima. Bom, né? Bom? Legal, gostei. Bom, a gente vai agora para Aquário. Está faltando Aquário e Peixes, mas eu quero lembrar vocês que daqui a pouquinho tem a carta da semana, a carta dos aniversariantes. E hoje, excepcionalmente, já que estamos vivendo aí esse clima de Copa das Confederações, já que o Brasil já está classificado para semifinais, automaticamente, muito bom. A gente vai tirar uma carta para o Felipão, para ver como é que está a energia dele, como é que ele deve trabalhar melhor essa energia aí para os próximos desafios que virão e não vão ser fáceis, né? Sim, e você vai me ajudar a fazer essa previsão. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Vamos para Aquário, então. Vamos lá. Aquarianos, presta atenção. Seguindo a Kátia, que ela fica assistindo, viu? Kátia, presta atenção. Kátia, olha, a carta do louco. E aí, é boa? É a hora de se atirar em novos horizontes, de buscar novos caminhos e não ter medo. Muito cuidado com atitudes impulsivas, com atitudes que, de repente, você faz, pode tomar, sem pensar muito nas consequências. Mas, ao mesmo tempo, a carta do louco também fala para os aquarianos, de uma forma geral, dar vazão à sua criança interior. Buscar com inocência, com sabedoria, essa necessidade que você está agora de brincar um pouco mais com a vida, de não levar tudo tão a sério, de ficar mais leve, ficar mais tranquila, principalmente na próxima semana. Legal. Tá? Peixes, vamos terminar o zodíaco com vocês, com vocês? Você conhece algum pisciano? Eu também estou tentando lembrar aqui, tem a Eliana, taróloga e astróloga, que sempre assiste a gente também. Ah, legal. Beijos, então, para você. Olha, carta da justiça. Para os piscianos, essa carta vai ser um pouco difícil na próxima semana. Por quê? O pisciano gosta de devagar, de sentir, de se emocionar. E a carta da justiça pede um momento para você lidar com a razão, buscar o teu equilíbrio, o equilíbrio da tua vida, independente do aspecto que for, com razão e não com o coração. Uma outra coisa importante, pisciano, se você tem documentos, coisas burocráticas para resolver, processos, tudo que envolver leis, na próxima semana estará bem favorecido para vocês e assinatura de contratos. Tá certo, acabei de lembrar de dois piscianos aqui. É, quem? Meu cunhado e minha cunhada. Ah, então vem pertinho. Irmão do meu marido e a esposa dele. Os dois são piscianos? Eles fazem aniversário, 22 e 23, um na sequência do outro, assim, de fevereiro. É que, na verdade, eu precisei colar aqui, que eu não sei as datas muito bem. Peixe, quem faz de 20 de fevereiro a 20 de março, né? Você ficou... Não precisei olhar aqui. Vamos lá, então? Vamos tirar a foto do Felipão agora? Você sabe que eu já fiz a numerologia dele há muito tempo atrás e... Em época de copa, de tudo, lembro. Ele é um líder nato, né? Ele nasceu para ser líder. E foi seguindo esse caminho, por isso que você tem tanta sensação. Exato, exato. Então, só que ele tem realmente uma dureza para lidar com as coisas, que pode, muitas vezes, trazer uma certa dificuldade para as pessoas compreenderem. Ah, é? É. Agora, vamos ver no Tarou. Porque, muitas vezes, ele acaba sendo criticado, né? Exato. Vamos ver como é que está a energia dele para esses próximos desafios aí. Vamos lá. Ai, ai, ai. A carta do mundo, a melhor carta do Tarou. Que bom! Ele está num excelente caminho, tem energias positivas. Ele vai trazer alegrias para nós. Que delícia ver isso! Então, esta é a carta, que é a melhor carta do Tarou. Não tem uma carta mais positiva. Existem similares, mas essa é a mais positiva. Ele vai entrar, já está num momento, num ciclo, de muita energia positiva, de muita vibração espiritual. Ele é protegidíssimo e vai trazer muitas alegrias para nós. Ah, que legal! Que bom, que bom! Gostei! Aplausos para a carta do mundo. Eu gostei! Você sabe que ontem, assistindo o jogo, eu me emociono na hora do Hino Nacional. Ai, foi bonito, né? Bonito, né? Você percebeu que o acompanhamento parou e as pessoas continuam cantando? Sim, foi lindo, foi lindo. Eu gostei dessa hora, fiquei arrepiada. Vamos lá, aniversário antes da próxima semana. A gente vai com quem faz aniversário de domingo. Isso até... Até o outro sábado. Até o outro sábado. Então, contempla o dia do meu aniversário, que é domingo, agora é dia 23. Vamos tirar o Tarou Cigano? Vamos, porque já que é o seu aniversário, eu nem vou me atrever a mudar o Tarou. Adoro fazer aniversário. Eu também. Eu sei que eu estou começando a acumular um número maior de anos do que eu gostaria. Mas eu continuo gostando de fazer aniversário. Ó, a carta da cigana, não podia ser melhor, né? A carta do poder feminino, da realização, da alegria. Então, os aniversariantes, você vai entrar num período de alegrias e de conseguir mostrar o seu poder. Não é que bom? Independente de ser homem ou mulher, a gente tem o polo feminino e o masculino. O feminino é o polo da intuição, da gestação, da criatividade. Então, os aniversariantes entrarão num ano de muita beleza. Beleza, beleza nas coisas que fizerem e nas coisas que estão planejando. Que lindo! Boas notícias pra você. Feliz ano novo pra nós! Vamos pra carta da semana, então? Vamos. Todo mundo agora mentalizando aquela pergunta. Muitas vezes é a pergunta que você colocou aqui no e-mail, que infelizmente não deu pra gente ler. Eu confesso que eu fico penalizado, eu quero atender a todo mundo, mas não dá tempo, né, gente? A gente sabe que se fosse um programa inteiro de perguntas aqui, não ia dar tempo de atender a todos. Mentaliza a sua pergunta. Então, todo mundo colocando essa mentalização aqui neste momento, tá? Pode perguntar pra alguém também. Saúde, amor, dinheiro, trabalho. Tem que ser bem objetivo. Carta do jardim. Lembra que quando essa carta sai, a primeira pergunta é, o que o seu coração deseja? Quais são suas reais intenções? A partir disso, você pode seguir um caminho, colher frutos. Agora, é um tempo importante pra você tirar as ervas daninhas do meio desse caminho. Você tem solo fértil, se plantar as boas sementes e cuidar desse jardim, você vai ter árvores e flores e frutos ao longo do caminho e terá prosperidade na sua existência. Responde sim ou não? Responde sim, desde que você saiba arar a terra. Gente, eu fico impressionada com essa carta da semana. É uma loucura isso. Então, mas é, essa é a nossa vibração. Tem que criar a resposta. Mas sabe o que é isso, Rei? São as pessoas que nos assistem, que transmitem essa energia e, principalmente, a nossa conexão, que é verdadeira. A gente sempre fala isso aqui. É verdade. E eu sei que você acredita no meu trabalho. Então, Rei. Obrigado, tá? Contatos com o André Mantovani, andremantovani.com.br. O telefone novo você já decorou? Não decorei, mas pode dar esse daí que o pessoal acha, me acha também. Ainda está funcionando. Ah, então tá bom. 2-1-2-2-4-2-3-8. Isso. 2-1-2-2-4-2-3-8. Mas tem mudança de telefone, a gente passa. Sábado tem curso de tarô. Tem? Aqui em São Paulo é só ligar, se inscrever, ainda dá tempo. E semana que vem, na terça-feira, você sabe que agora eu aprendi uma técnica de falar qual foi a sua última encarnação, que ano que você desencarnou. Sério? Terça-feira a gente vai atender as pessoas. Terça-feira, eu quero agora. Não. Eu te trago de aniversário. Vou fazer mais uma hora e meia de programa. Tá ótimo. Ó, parabéns, tudo é de bom. Obrigada, lindão. Eu te ligo. Boa sorte. Muito obrigada mesmo, viu? Até terça-feira. Até terça-feira. Terça-feira ele tá de volta, com certeza, com essa técnica que eu já gostei. Obrigada, meu querido.